Seja bem-vindo ao vídeo, desculpa pelo atraso que eu demorei 11 dias para postar um vídeo novo, mas eu estou com um joguinho bem legal, o nome basicamente é este aqui, o link vai estar na descrição junto com o meu jogo que eu criei, e vai ter domain, se você quiser ajudar, doando 2 Robux, entendeu, vai ajudar muito a usar novos conteúdos, basicamente nesse jogo, você vai atacando Shuriken, e essas Shuriken, eu acho que basicamente quando você mata, eles dropam bastante money, é o que você chama de En aqui, eu acho que é En gente, Gente, este vídeo vai ser um pouco curto, não vai ser tão grande, eu já estou aqui, porque é madrugada, já é 22 horas, que eu estou gravando este vídeo, por favor, dá like, falando assim, porque não dá para barulho, né, também não é legal, dá para barulho, né, tipo, tipo... tá porque tipo... 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 e a gente já tô com bastante e quem boa agora tá bem mais fácil de mais fácil mesmo ali essa verdade a gente não tá o teu aí meu amigo não vou destrabalhar não ai gente vou tentar postar um vídeo por dia espero que vocês gostem tá desculpa se meu áudio muito baixo mas é só aumentar o volume se quiser beleza aumente o volume do seu computador isso é bem legal que aí você consegue me escutar eu não posso gritar né porque senão já era mas eu vou tentar falar que normal tá ligado mas esse jogo aqui é bem divertido da hora de se jogar ainda mais um jogo de merd que é basicamente formar e eu acho que é formar não sei o que mais uma meu deus estou pobre e isso daqui é um xaringã não é não é um xaringã a mesma cara e eu fico mais fofinho aqui a gente e aproveitando já dá like aí se inscreve no canal aí pra me ajudar a produzir novos conteúdos pra vocês novos vídeos mais legais espero que gostem desse vídeo ok que eu fiz com tanto amor e carinho então espero que vocês gostem mesmo de coração e tipo vamos continuar jogando e aí eu acho que quem dá conta de um dano 3 né eu xaringã o xaringã ele deveria ser mais forte na minha opinião na minha opinião mesmo né gente eu nem por isso porque ele é muito forte na minha opinião o xaringã ele é muito forte gente eu preciso de 7 star nossa custação do robux estamos matando esse paus aqui né ele está com bem pouca vida finge que ele está com pouca vida gente eu acho que eu consigo fazer bastante agora e aí o o O que é isso? Gente, eu tô matando ele, esse boss. Eu vou tentar ir pra próxima área. Olha, se vocês quiserem parte 2... Algo que eu acho que vocês vão querer... Deixa eu voltar, galera. Voltei. Pô, isso daqui é um estilo samurai, não é? Tchau. 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 olha que estranha Invalid não é invalid cara tem isso daqui que nem o anime fight que legal esse jogo eu sei eu sei por causa disso hum é bem legal mesmo esse jogo aqui, aqui 1 de 4 hoje eu começo uma fase 6 aí eu faço por minha sorte por minha sorte eu tive essa sorte por minha sorte eu tive essa sorte melhor fazer tá ligado 100 104 vidas só espero conseguir a estrela aqui natan e aí eu fiz tchau tchau